Vira e mexe a internet mata, mata né, algumas celebridades e aí começa a espalhar a notícia de que a pessoa morreu. E o que é mais bizarro ainda é que a pessoa tem que viar público pra avisar pros seguimores, que na verdade ela tá viva, mais viva do que tudo, né? É o caso da Tammy, das irmãs contra o peso, não é de hoje que aparecem aí vários comentários de que implorando, né, pra gente falar se ela morreu mesmo, se não morreu, eu já garanto de cara que ela tá vivíssima, vivinha da Silva, prestes a gravar inclusive uma nova temporada pra provar que ela tá muito bem, obrigada. Eu vou até trazer, na verdade, algumas novidades sobre a vida dela. O que será que dona Tammy tá fazendo por aí, hein? Zanzando, assim pra baixo, pois é. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, arroba ynewsoficial e considere se tornar um membro aqui do canal pra poder ter acesso a fofocas exclusivas. Tammy e Amy, as irmãs contra o peso, estão sempre na boca do povo, até porque o programa delas é, assim, pra lá de polêmico. Inclusive aqui no Y News, sempre que a gente faz algum vídeo, né, falando sobre elas, mas o pessoal comenta que se fosse o doutor Nau acompanhando, talvez ela já tivesse até, né, já tivesse dado um jeito não só em uma delas, mas nas duas, há muito tempo. Pois é, apesar de não ter conseguido emagrecer, a Tammy, ela tá bem viva e prestes a se tornar tia também pela segunda vez, já que a sua irmã, que é a Amy, tá esperando o segundo bebê, que deve nascer em julho, né, desse ano. A Amy, ela já fez a cirurgia bariátrica e apesar de ser uma gravidez de risco, até o momento, assim, não, a gente não tem grandes, não teve grandes sustos, né. Já a Tammy, ela tá em outro momento da vida dela, porque ela tá lá na reabilitação, mas ela já falou isso publicamente também, todo mundo já sabia dessa história, talvez tenha sido por isso também que ela fez um vídeo bem irônico lá no Teco Teco, né, zombando a notícia de que ela tinha morrido. Ou melhor, ela reagiu, né, a um outro vídeo em que uma pessoa tinha mandado o seguinte comentário, abre aspas. Ei, uma das irmãs de peso morreu há alguns dias, eu vi lá no YouTube, fecha aspas, a pessoa que gravou o vídeo disse que tinha procurado em toda a internet inteira, né, e que não tinha achado nenhuma informação confiável, e que pelo que ela sabia, a Tammy tava lá quietinha em tratamento. Aí, pra quem tava meio por fora da história, né, a Tammy foi pra reabilitação mesmo, lá no fim de 2021, numa clínica especializada em perda de peso. Ela mesma deu entrada, depois de admitir que ela tava bebendo e fumando também em excesso, e que acompanhado a tudo isso, vinha também de volta, né, o vício em junk food, né, que é aquela comida processada, né, hambúrguer, essas coisas. De acordo com o portal The Sun, ela pretendia passar o verão lá, né, nessa clínica, mas pelo visto ela acabou ficando um pouco mais de tempo. O jornal inglês, né, também confirmou que o TLC não tava bancando o tratamento, que foi uma ação que ela tomou totalmente sozinha, né, por conta própria. Ela ainda usa aquele aparelho pra traqueostomia, né, consequência de uma série de doenças que ela teve em novembro de 2021 também. A boa notícia que a gente tem é que o tratamento dela contra os vícios foi super bem desenvolvido, e que, de acordo com o blog The Ashley's Reality Roundup, ela tá pra ser liberada aí antes mesmo do prazo que tinha sido estimado pela equipe médica. Com isso, ela vai poder focar na perda de peso e ser reavaliada pra ver se tá apta a passar pela bariátrica, né. Segundo o jornal inglês The Sun, a expectativa é que ela seja operada em agosto desse ano ainda. Ninguém sabe se é mesmo a cirurgia, né, porque as gravações da quinta temporada ainda não começaram. Então, quem disse isso, inclusive, foi a própria Tame, né, ela explicou que a quarta temporada vai estrear um pouco antes da cirurgia dela, então a gente não sabe se é essa cirurgia, mas ela falou também que não sabe se o programa vai ser renovado. Se já filmou até agora, eu acho muito difícil eles não seguirem gravando, até porque o programa é muito barato, né, e dá muita audiência lá. Então, pelo menos pra poder documentar essa cirurgia dela, né, vai que. E claro também que ainda tem o segundo filho da Amy que tá pra nascer, então, assim, eu acho quase impossível eles desistirem das gravações nessa altura do campeonato. Mas e você? Você é do bom de que ouviu essa fake news também? E queria saber se era verdade mesmo, porque muita gente fica perguntando aqui, né? Pois é, você acha que Tame vai se qualificar pra fazer a bariátrica? Deixe sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima! Tame, 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 tame